E atenção, o prazo para atualizar o cadastro do Bolsa Família referente a 2014 vai até o próximo dia 20. A revisão cadastral precisa ser feita por mais de 470 mil famílias que estão com o benefício bloqueado porque não foram as prefeituras atualizar os dados no primeiro prazo, que foi em janeiro. Caso essas famílias não façam a revisão, o Bolsa Família delas será cancelado a partir de abril. Para atualizar as informações, o titular do benefício, que tem o nome escrito no cartão de pagamento, deve procurar o setor responsável pelo Bolsa Família na cidade onde mora.